Uri Art Baby no Shop Tour Loja Nova Loja Nova, lá Lapa, tudo pra você Deus deu essa oportunidade pra estar mais próximo de você E tá aqui Ó, essa é a novidade, então a Loja Nova fica na Monteiro de Melo 238 Direto aqui, de domingo a domingo Você vai ter a pronta entrega aqui? De pronta entrega, aliás, o nosso sucesso está também na pronta entrega Verdade, o 5 em 1, vamos explicar o 5 em 1 5 em 1, sucesso total, mais de 2.500 berços vendidos do Uri É o bercinho que ele tá mostrando Mais a cômoda, 4 gavetinhas e o trocador Que depois você pode usar numa outra configuração Exatamente, ele vai virar a mini caminha, vai a mini grade Ou se não, o seu filho já começou a estudar, tá aqui Vai virar a escrivaninha É o mesmo berço O mesmo berço, ou seja, você não se desfaz mais da peça 5 em 1 5 em 1, 199 reais à vista Ou 8 de 29, leva na hora Pronta entrega, tanto aqui como no Itaim, sempre Pronta entrega, se você quiser esse aqui, o branco Branquinho, balanço Mais a cômoda, 5 gavetas com o trocador Vira a mini cama, 199 reais à vista Ou 8 de 29 Pronta entrega Mais um berço Para inauguração, tanto aqui no Itaim, também tem 130 reais essa peça, é um berço balanço Perfeito Leva na hora Na hora também? Na hora, tudo na hora Comprou um berço, fala do cachorro primeiro Comprou o berço Comprou o berço, na promoção vai ganhar o cachorrinho Que é o terceirinho Agora, a poltroninha, essa poltrona pode escolher tecido, né? Com 100 unidades, pode escolher, tem algumas opções de tecido 89 reais à vista, só esta semana Com o puff também? Com o puff e o porta-mamadeira Ok, Uriarte esperando Tem tudo para a mamãe Ó, você vai confeccionar assim, a decoração, você pode fazer com os kits, com tudo Tem tudo para a mamãe, colchão, tem tudo Lapa, Rua Monteiro de Melo 238 Telefone 3865 1525 Vila Olímpia, endereço Lá é Rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 505 A Rua da Maternidade São Luís Telefone 829 5344 ou 866 3797 De domingo a domingo De domingo a domingo, esperando você O The Art Baby Vem 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 Vem